E aí Temer E aí Molequinho Primeiro dia da pescaria Registrado no primeiro peixe A filmadora grava o som também? Grava Então faz entrevista aí Já vi que eu posso fazer uma entrevista com o Ben então Eu vou só fazer uma pergunta para vocês Escuta que vocês não vão pescar não Olha rapaz, eu mijei na carta Mas não está molhado aqui O pai que já secou É por causa do seu colar muito simpático Você pode tirar uma macumba Quem está pegando é só o Giba Só apertar Você lembra que você fez com o meu? Está muito embaçado Lembra? Você lembra o que você fez com o meu? Lembra? É lá amarelo Eita Ricardo, está fazendo a carretinha Aê menino, está estranhada sua carretinha Você não pega uma bosta nenhuma lá mesmo Olha o peixe aí, chupa cabra Poxa mano Chega a galinha para pular Agora peguei Muito grande Eita Olha o que vai acontecer Olha lá Aditão, está vendo o menino lá? Olha lá Aditão, está vendo o menino lá? Pula chupa cabra Pula chupa cabra Aê Zé Ricardo, está vendo? Olha que vai sua carretinha Aê menino Aê menino Aê menino Olha o peixe Aqui nós temos que lavar um peixe Porque o bote já está lavar Limpinho 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 cheirozinho Olha lá chupa cabra Vamos pegar o chupacabra agora. Foi querer comer lá, se atreveu a comer, né? Se fudeu. Olha o bicho. Olha o bicho. Olha o bicho. Bonitinho, hein? Peixinho bom, né? Beleza. Bom o peixinho. Pura carne. Vamos subir com ele. Isso é pequeno. Isso aqui dá 12 quilos só. Chupa a cabrinha. Aí, ó. Beleza, aí, ó. Menininho bonitinho. Aí, Ricardo. Isso aqui é pescaria, rapaz. Não, você vai lá para o Bahia pegar aquelas piranhas lá. É o rei do... Esse é o tal do pintado que eles falam, aí, ó. Chupa a cabra de 20 quilos. Limpo. Rapaz, dá 20 quilos mesmo. Nossa, dá. Só quer sair ele com o peixe, ó. Aqui, então. Vem um beijinho, não, um pouquinho, dele? Um beijinho, só. Não, agora você beijou. Vai, Gilberto. Um beijinho dele, olha. Outro, olha. Não pegou bem. Isso, hein? Segura o bichão aí, Gilberto. Não, você não está jogando a mão que vai acontecer, ó. A barriga dele aqui, ó. Vira o taio, vira o taio. Olha, esse negócio já está pesado, já, rapaz. Muito bem. Beleza. Beleza, então. É de globo. Fum, fum. Fala alguma coisa a respeito do rio, pra mim, ó. O rio aqui da Uana, ele sempre deixa de vejar alguma coisa, mas dessa vez, o peixe está aí, né? Ele é acostumado a pescar em outro rio, esse aqui, mas não aprendeu ainda, não. O negócio é lobó. É. O que é, Gilberto? Esse aí é pescador de mandia. Em Salto Grande é tiro de letras, os mandia lá. Ei, seu Benedito. Pegando muito peixe, ou não? Pinda alguma coisa, pinda. Qual foi a pescaria? Rapaz, não sei, tá ruim pra mim, né? O que que é? Saindo um boi morto aqui, ó. Aí, vocês estão vendo o boi morto saindo agora. Vai, menino. Olha que espetinho bonito, ó. Vai, coisa ali, menino. Quer? Vixe. Vai comer. Daqui é bo... Olha o ditão. Segura ela, filho. Tá picha na escada, então. Esse você consegue pegar pelo menos dourado, ó. Se não, você vai embora a sapateira, cara. Tem que preservar a natureza. Ei, Paulinho, paiacanha, ó. Mordomia, Paulinho. Vê no menino, ó. Mordomia aqui, menino. Fiz, gadito. Fiz, gadito. Fiz, gadito. Fiz, gadito. Entra no meio, Gil. Beleza, hein, Santinho? Entra aqui, mais. Chega mais, velho. Pegar os... Tá aqui os três meninos pescador. Acaba. Subiu na parede. Isso aqui é o pedrego lá dentro do balão, pô. Olha o que ele aprontou com o molinete dele. Veja uma noção da situação que chegou o Santinho. Olha o sofrimento do pescador, hein. Esse é o Aramane. Vamos, Santinho. Olha, Santinho. Quente que tá, ó. Calma não, cuzão. Ó, Timão, ó. Ó, Santinho, ó. A BPRS aqui vai ser o próximo, ó. É o próximo, ó. Ó o próximo. Infelizmente, chegou o momento. Aí fica bonito, vai. Vai que fica bonito. Até parece gente, ó. Tá tudo bem. Tchau, tchau.